Quem tem direito, resumidamente, quem se aposentou antes da reforma da previdência em 19 de novembro de 2019 ou já tinha direito a se aposentar na mesma época, tá? Então, na verdade, a reforma da previdência foi a partir do dia 13, então quem se aposentou até o dia 13 de novembro de 2019, tá? E não está acima dos 10 anos. Quem se aposentou em 2012 ou antes dessa data não vai poder repetir a revisão porque já terá prescrito o prazo de 10 anos, tá? O prazo decadencial vai ter passado, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês? Essa aqui é a regra básica, mas você tem que verificar se efetivamente você recebeu na data em que você teve o benefício concedido. Se não, se o INSS demorou a pagar, você vai contar da data do seu primeiro pagamento o mês seguinte. Quem se aposentou de 2013 a 2019, antes de novembro de 2019, mês da reforma da previdência, pode pedir a revisão da vida toda porque o prazo não vai estar aí com a decadência aplicada. Quem não tinha tempo de contribuição ou idade para se aposentar até essa data, quem não tem direito a pedir revisão da vida toda. Então, quem ainda não tem direito a aposentadoria por tempo de contribuição ou ainda não fez a solicitação e não cumpre os requisitos, não tem direito a pedir a revisão da vida toda. É só para quem é beneficiário efetivamente. Quem pode receber? Poderão pedir a revisão da vida toda os aposentados por tempo de contribuição, por idade, aposentadoria especial, por invalidez, auxílio-doença ou pensão por morte. Todos esses benefícios podem ser revistos pela revisão da vida toda. Como será feito o novo cálculo? A conta será feita com base nos 80% maiores salários de contribuição, incluindo aquelas que foram realizadas antes de 1994. Quando que é vantajoso? Aqui, pessoal. Muita gente que eu falei agora, entra nos requisitos, cumpre os requisitos e pode pedir a revisão da vida toda. Mas quando que ela é vantajosa? Somente quem teve salários mais altos antes de 1994 será beneficiado com valor maior de benefício. Por isso é importante verificar se suas contribuições com o INSS antes desse ano eram maiores do que as últimas contribuições. Não entre com a ação sem saber disso. Às vezes você contribuía um pouquinho mais e ele vai dar uma diferença, você tem direito à revisão. Mas se você contribuir a menos, ele pode reduzir o valor da sua aposentadoria. Então fique atento a essa questão. Como que eu posso pedir? É preciso procurar um advogado especialista em previdência para pedir a revisão da vida toda. Porque ela é uma tese judicial e somente poderá ser pedida com o ajuizamento, me perdoe, da ação revisional. Portanto, pedidos dessa revisão feitos diretamente no INSS serão negados por não haver previsão legal específica dessa modalidade. Então você tem que pedir. Legenda Adriana Zanotto